Música Cada vez mais as pessoas sabem que a imagem diz muito sobre a gente E além disso, uma boa imagem, ela abre portas, tanto socialmente quanto profissionalmente Você está de acordo, está passando a imagem que quer Isso é super importante, não é Gilson? E esse é um trabalho que o visagismo veio para fazer Que é conectar a imagem exterior da pessoa com a interior, não é? Sabe que eu gosto muito de falar sobre isso, Carmo Porque ainda, apesar de tudo, hoje já tem no Brasil vários Mas nem todo mundo sabe o que é Mas muita gente, o cliente, às vezes não sabe bem o que é Tem pessoas que dizem assim, ah, eu nunca ouvi falar E aí começam a pesquisar e descobrir o que é Ah, é exatamente isso que eu buscava Claro Porque o visagismo, ele tira a pessoa daquela vítima da moda E faz com que a pessoa tenha um visual de acordo com a sua personalidade É sumo estirúrico, não é? Por isso que às vezes a pessoa faz uma maquiagem linda, faz um cabelo maravilhoso E ela se olha no espelho e não se identifica Ah, tá lindo, mas não sou eu Esse é o papel do visagismo Porque o visagismo não dita regras Nem pelo contrário A única regra do visagismo é ser feliz com o teu visual É tu olhar no espelho e te identificar Te sentir bem, isso vai para tudo, né? Para a roupa que tu está vestindo Para a maquiagem, para o corte de cabelo que tu está usando Para a cor de cabelo É uma personalização E isso, eu tenho notado que isso vem crescendo muito Eu sou muito procurado por isso E é um trabalho que eu gosto muito de fazer Porque antigamente, antes de eu fazer a formação Que eu fiz em Paris, na França Eu já, meio intuitivamente, eu já trabalhava com isso Sempre trabalhei com isso Porque eu sempre me preocupei em... 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 Mas e é contigo, não é, Gilson? Eu sempre me preocupei muito com isso, com a satisfação do cliente, que ele se olhe no espelho e se identifique, e não fazer algo simplesmente porque está na moda. Ah, eu vou ficar loira porque está na moda, eu vou ficar ruiva porque está na moda, ou vou fazer um cabelo curto porque está na moda, e de repente aquilo não tem nada a ver com a pessoa. Ou eu vou cortar o cabelo porque eu já estou mais idosa... É, eu tenho mais idade, eu tenho que cortar o cabelo curto... Não tem nada a ver isso, é a personalidade. Isso vale para a roupa, a cor da roupa, a textura, tudo na vida. Não, e se as pessoas soubessem, tanto homens quanto mulheres, o quanto isso muda a vida da gente, muda por quê, gente? Não é só tu ir lá mudar o corte de cabelo, mas é que no momento que tu encontra aquilo que tu gosta, e tu vê no espelho uma imagem que te agrada, isso te traz mais autoconfiança, não é? Exatamente. Te deixa mais radiante, a pessoa mais feliz, mais confiante, mais entusiasmada, ela consegue tudo. Sim, ela é... Sabe, eu acho que não tem limites para isso. Eu acho que a gente volta de estima elevada, né, Karine? Tu consegue tudo. A vida se transforma, tudo se torna mais fácil, porque tu está feliz, tu está seguro naquilo que tu escolheu. E é impressionante também, não é, Gilson, como as pessoas gostam de se colar em pessoas que são para cima, que são felizes. Eu também. Então, além de tudo isso, tu aproxima as pessoas, não é? Sim. Além de toda essa confiança que tu passa, eu acho que isso vai muito além do que só aparência. Isso é uma coisa muito importante, Karine. E eu até digo assim sempre com orgulho, porque eu sou o primeiro salão aqui em Porto Alegre, primeiro e único, que eu saio até então, que trabalha direcionado para o visagismo, com a personalização. Toda essa equipe trabalha nessa mesma sintonia. Nessa mesma sintonia. Toda a equipe é preparada para isso. Se respeita muito o desejo do cliente e as formas, o estilo de rosto, o estilo de ser da pessoa, né, o seu jeito de ser, o seu jeito de viver a vida, sua profissão também, que tem muito a ver, né, porque tem casos assim, teve um exemplo que uma pessoa me disse que tinha consultado um visagista e ele simplesmente disse que ele era advogado, né, o cliente. E ele disse, ah, tu, como advogado, tem que usar um cabelo mais sério, mais clássico. Não é... Nem sempre. Nem sempre. Não é uma verdade, não necessariamente. Né, esse cabelo, ele pode inclusive ser até um cabelo versátil. Dependendo diante de uma audiência, de uma situação, ele precisa estar com o cabelo um pouco mais legal. Não deixe. Exatamente. Não deixe. No contrário, ele pode ter um estilo mais escorraído. Então, um corte de cabelo, ele pode ser muito legal. Você não precisa ser refém da sua profissão ou da moda. E tu sabe que eu acho muito legal, assim, que hoje existe um movimento muito grande, mundial. Não é para as pessoas serem únicas. É. Não é para elas se assumirem, para elas não carregarem rótulos. Exatamente. A gorda, a magra, a alta, a baixa, a negra. É, exato. Quer dizer, as pessoas hoje se aceitam do jeito que são e descobriram que no momento, quando tu faz essa descoberta de que tu tá feliz com o que tu é, gente, daí não tem limites. Não tem limites, exatamente. A gente precisa ser feliz com o seu visual. Com o seu estilo. E o visagismo é uma excelente ferramenta, não é? Para a gente encontrar isso. E eu acho que a gente podia fazer um convite para as pessoas de uso. Foi. Não é? Porque para elas ousarem mais, para elas terem coragem de mudar. Eu tenho muita pena das pessoas que não têm coragem de fazer uma mudança num cabelo, num corte, que às vezes carregam aquele corte a vida inteira. Ou aquela cor de cabelo, porque... É. E nem sempre aquilo tá em sintonia com ela. Muitas vezes não tá em sintonia. Porque é muito comum, às vezes, a gente olhar para uma pessoa, a pessoa às vezes está bem vestida, tá com um corte de cabelo bonito, mas não está combinando com a sua pessoa. Não tá combinando. Com a personalidade. Porque não combina com a personalidade da pessoa. Então isso é uma coisa que é muito importante, então, como tu falou, né? Sem medo. Sem medo. É tão bom. Arriscado. Se vocês soubessem o quanto é libertador tu chegar na frente de um profissional como esse, e tu conversar e dizer, faz o que tu acha, é a coisa mais libertadora que tem. E a gente fica muito, muito, muito feliz. Então o nosso convite para esse... Eu acho que é o nosso primeiro programa. É o nosso primeiro programa do ano que a gente grava, não é? Para que as pessoas se arrisquem, consultem um visagista de preferência. O meu aqui, que é maravilhoso. Será muito bem. Não é? Aqui o salão tem profissionais bárbaros para nos atender. Em todos os sentidos, assim, em toda a área da beleza, não é, Gilson? Então consultem, se entreguem e saiam muito mais felizes, muito mais confiantes, para começar o ano com o PDA. Esse é o nosso convite, né? É só ligar, marcar com uma consulta, não é, ajudar o horário. Essa consultoria, Gilson, ela tem custo ou ainda não? A consultoria ainda não tem custo. Não, eu estou tentando segurar esse tem custo com ele há bastante tempo. Eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem isso, entendeu? Claro. Já teve casos da pessoa ir fazer a consultoria e já executar a parte. Tem outras que precisam elaborar. Tem casos que a pessoa faz uma pequena mudança, começa do corte, depois vai para a cor ou para alguma outra coisa. Então, quer dizer, são vários vertentes que a gente segue para chegar aquele... Então essa consulta, ela não tem custo. Não tem custo nenhum. Mas o importante, gente, é que como a agenda do Gilson é muito concorrida, que essa consulta seja marcada para fazer uma consulta de visagismo, também é sem compromisso nenhum. E esse é um convite para homens e mulheres. Porque os homens também não querem ser mais uma linha de produção. Não. Todo mundo igual. Não é? Os homens, inclusive, de longe muitas vezes, cara, para fazer esse trabalho. Pois é. E a gente fica feliz com isso, não é? Muito feliz. Muito obrigada por ser meu amigo e ser o meu cabeleireiro. O maior prazer. Você é uma honra para mim. Gilson Colares Visaginos e Beleza. Fica aqui na Cabo Estraifil, quase esquina com a Anitta. Tem estacionamento, manobrista, segurança. E o telefone para marcar a sua hora está aqui no GCN. Então marca já. O verão é perfeito para nós nos cuidarmos. De repente a gente está de férias, tem mais tempo para esses cuidados. E o verão também pede que a gente não deixe de cuidar do cabelo, da pele, afinal nós estamos super expostos. E claro que aqui no Gilson Colares Visaginos e Beleza, eles estão sempre mimando as suas clientes. E a Dani veio com um recado, com um super presente, né Dani? Isso aí. É uma promoção que a gente está fazendo nos meses de janeiro e fevereiro. Fazendo uma limpeza de pele, ganha uma hidratação facial na semana seguinte. Isso aí. Bem legal. Uma hidratação de uma hora. Daí na semana seguinte após a limpeza de pele, faz a hidratação que a pele já está super recuperada e precisamos ser hidratada depois da limpeza. Entendi, amor. Até porque a gente vai pegar sol, mesmo que se proteja, sempre que você está pegando calor, sol, poluição, uma série de coisas. Então não perca essa oportunidade de cuidar da sua pele, faz uma limpeza de pele, ganha uma hidratação de uma hora, uma hidratação facial. Aqui no Gilson Colares Visaginos e Beleza. Só poderia ser, né? Não é porque está um calor escaldante lá fora, nós devemos descuidar dos cuidados com os cabelos e abrir mão de uma boa maquiagem na hora de sair, não é? Estou aqui com dois expertes em cabelo e maquiagem, a Dani Serpa, o Felipe e o Marion, que sabem tudo do negócio, não é? Vamos lá, Felipe! O que foi feito no cabelo da nossa modelo? Hoje eu trouxe um cabelo bem verão mesmo. A gente fez um corte que preserva o comprimento, no caso é opcional da cliente, né? Para preservar ou não. E fizemos leves camadas, bem suaves, para ficar um cabelo bem soft. Para ela lavar e deixar natural. E sair de casa sem se preocupar com escova, com babyliss, com nada. Só deixar ele amassadão, com efeito bem verão mesmo, para curtir o verão sem se preocupar no cabelo. Que foi o que tu fizesse no meu cabelo hoje, não é? A Felipe? Sim. Porque eu ia fazer um liso, mas aí a gente sabe que com o calor tu faz liso, daqui a pouco... Ele acaba modificando a forma. Ele acaba modificando a forma e tu fizesse umas ondas, assim, mais despredenciosas, finalizando com uma pomada. Fala um pouquinho desses cabelos, assim, mais despenteados. É um cabelo que é para quem vai passar o dia inteiro na rua. Claro. Vai estar nessa tradição de ar condicionado, calor, sol, vento, né? Tudo que o cabelo vai sofrer durante o dia, ele vai se manter com aquela forma, sem perder o penteado, né? Deixar o cabelo de uma maneira que não vá te deixar preocupado ou desconfortável pensando que o cabelo está desagitado. Claro. E tem tudo a ver com essa vibe, assim, do calor, do verão, não é? Sim. E o clima, né? De estar mais livre. De deixar o cabelo livre também. É. Eu adorei, porque eu não estou nem me preocupando se está liso, como é que está. Porque está bem. Porque está ok, né? E tu, Dani? A gente não pode abrir mão na maquiagem. Até porque hoje os produtos, eles não... Eles duram muito tempo, não é, Dani? Não é aquela coisa assim que tu sai, toma um sozinho e derrete tudo, né? É verdade. Os produtos, eles têm uma durabilidade bem diferente de antigamente. Inclusive, eles não entopem poros, eles não estragam a pele. Muito pelo contrário. Eles são... Ajudam... São tratamento de beleza. A maioria das bases, dos pós, hoje tem filtro solar. Sim, ficou lá que eles estão tratando também. Estão tratando também. Estão cuidando, estão protegendo, né? Muitas bases têm hidratantes, têm vitamina A, vitamina E. Então, é importante escolher um produto de acordo com a tua pele, né? Com o que ela necessita. E já para, além de maquiada, tu já está cuidando, né? Tratando a tua pele. Hoje eu fiz uma coisa bem tradicional, bem... Que muitas adoram, que é a maquiagem preta com dourado. Que é uma tendência. Daí, naquela minha regra de se fizer um olho macadão, uma boca mais neutra. Só para valorizar mesmo o olhar. Um cílio postiço bem viradinho. Que pode ser usado numa formatura, num casamento, numa festa à noite. Que fica super bem em qualquer tipo de pele. A Marchella é branquinha. Então, fica lindo na pele dela, com batom mais nude. E a pele super iluminada, né? E até se a gente tiver na preta, dá para tentar copiar. Porque é uma maquiagem mais... Basicona. Basicona. É uma maquiagem que casa bem em qualquer ocasião, assim. É isso aí. É isso aí. Quer conhecer melhor o trabalho desses dois maravilhosos? Eles estão aqui no Gilson Colares Visaginhos em Beleza. E estão esperando por você. Tchau.